AQUILO QUE EU VI NÃO TEMPO DE PEDIR CERTA DE PRA VIVER O QUE É SERÁ ACONTENCER? NÃO VOU MAS SEQUER! ESTIMÉM E A VIDA VAI SAVE O QUE É SERÁ ACONTENCER? E A VIDA VAI SAVE É SERÁ ACONTENCER? AS tinham BADDAL ESTIMÉM E A VIDA VAI SAVE O QUE É SERÁ ACONTENCER? Eu não quis... Eu não sou mal... Ei, ei! Eu não sou mal, eu vou por aqui Eu não quis dormir Desde a azul longe do amanhã Desde o hoje pra sempre Aquele vídeo não mais solta agora Não vou mais A vida passa Desde o hoje pra sempre Tanto eu adorar Você só sabe A vida passa Tanto eu adorar Não vou mais A vida passa 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 Obrigado.